Olá Tacos Alienígenas, esse é mais um Guia Definitivo de Tudo, o seu Guia Definitivo Nerd. Hoje eu vou trazer para vocês as estréias Netflix do dia 5 de Fevereiro. E antes que eu diga para vocês quais são as estréias do dia, eu peço para que vocês se inscrevam no Guia Definitivo de Tudo e cliquem no sininho para receber as nossas notificações. Assim, todos vocês vão me ajudar com o crescimento do Guia Definitivo de Tudo. Só lembrando que essa é a listagem que foi divulgada pela Netflix e é possível que haja algumas alterações no decorrer do mês. Dia 5 de Fevereiro vai estrear o Ray Romano Right There Around the Corner. A lenda da comédia Ray Romano chega a Netflix com um especial exclusivo de stand-up com uma hora de duração. E terráqueos alienígenas, essas são as estréias Netflix do dia. Comentei aqui quais títulos vocês mais gostaram e o que mais vocês querem ver. E se vocês gostaram desse vídeo, aproveitem e vão lá e confiram também os vídeos com todos os lançamentos do mês de fevereiro no catálogo da Netflix. Se vocês gostaram então do vídeo, eu peço para que vocês curtam, compartilhem esse vídeo, assinem o nosso canal, clique no sininho para receber as nossas notificações. E não se esqueça de fazer um comentário nesse vídeo para ajudar com a relevância dele dentro do YouTube. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho